Caneta rosa de cetim feita com cartão bancário e fita de 4 centímetros da Progresso. Corto aí ao todo 12 partes, selo, dobro duas vezes de cada lado e aí é só unir todas as pétalas. A caneta é muito fácil pra decorar, eu utilizei a fita com 3 centímetros de largura. E aí, pra fazer as folhas, utilizei também o cartão, são 4 folhas, é só costurá-las todas juntas. E aí, depois que a rosa está pronta, coloca as folhas e costura de novo. Dá um acabamento final com a cola quente. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Fiz o acabamento aí com a cola branca misturada com água, que é pra deixar mais firme. E aí, depois que a rosa está pronta, coloca as folhas e costura de novo.